Como é que cês tão? Meu chocolate negro, tudo bom com vocês? Continuação de uma obra que a gente já tem no canal. Se quiserem uma próxima parte, já sabem né? Vai deixando aquele dedão pra mim de lei. No episódio anterior, o nosso prota conseguiu completar uma missão de dar água para os pobres do Nordeste. De um jeito diferente, mas conseguiu. E ganhou como recompensa uma chave que abre uma dungeon secreta. E nesse momento, ele está indo atrás dela, atrás daquele vagabundo sanguinário. O prota no meio do deserto, cansado, falando com esse maldito jogo. Por que eles tinham que fazer esse calo ser tão realístico? Vai morrer queimado antes de chegar na merda da dungeon. Embora ele tenha ganhado o tesouro do herói, ainda não pode utilizar. Precisa encontrar o local onde dá pra usar aquela merda. Tem sorte de ter suas memórias do passado. Se ele tivesse que encontrar dungeon nesse deserto enorme, com certeza sem dica nenhuma. Ele estaria perdendo seu tempo. Mas fala que diabo é isso? Por que tem uma pedra suspeita no meio da areia? Não acredita que quase passou por ela. Quase não viu. E vê uma marca onde cabe aquele item que ele ganhou. Fala que se coloca aqui. Pode acabar dando certo. A pedrinha começa a ficar brilhando. E ele fica nervoso sem saber o que vai aparecer dali. Foi um perfeito. E a pedra continua. Apenas vibrando mais um pouquinho. E uma mão gigante e uma grande esfinge vai aparecendo. E a esfinge fala que tá surpreso. Em pensar que aquele que me acordaria seria ninguém menos que um humano de merda. Contudo, não há exceções. Você deve passar pelo meu teste para se provar merecedor de tudo. Prota fala certo. A resposta é humano, meu parceiro. É humano. Fala, ué. Não foi a resposta? E a esfinge sem saber que merda ele tava falando. Isso será importante para a sua jornada à frente. Então, preste bastante atenção, humano. Se você derrotar um monstro que mora lá dentro, você vai receber esse item. E a força vital deles. E um cristal de energia para os demais. Se você o consumir, vai recuperar toda a sua resistência. Mas você vai ser envenenado por isso. Diminua todas as suas habilidades físicas. As pessoas comumente a chamam de pedra de sangue. Prota pergunta, peraí. Essa merda é o teste? A esfinge fala que sim. Manda ele tentar destruir a pedra de sangue falsa que ele acabou criando. Pedras de sangue endurecidas pela energia vital dos monstros. São extremamente duras. Mesmo sendo falsa, não vai ser fácil de quebrar. Já que pode ser impossível. Sendo humano, vai permitir ele usar uma arma. Mas ela já vai ficando toda pálida. Porque o Prota apenas com um apertadozinho, ele quebra a pedra. O homem é um grande marumbão. E a esfinge olhando falando, caramba, tu é fortão, é meu parceiro. É o bitelo. Certo, eu vou abrir a entrada pra você agora. E uma grande entrada vai aparecendo. A dungeon secreta foi liberada. Fala pra ele que ele é forte, mas toma cuidado. Aqueles lá dentro são difíceis de enfrentar, meu nobre. Mas não pode esquecer uma coisa. Tá vendo isso aqui, ó? Pega, vai ser útil pra você. E o Prota sem entender por que ele devolveu o tesouro. Será que é diferente de antes? Ou foi por conta do teste? Parece que as coisas mudam quando se está acima de um certo nível de habilidade. Acha que vai ter que tirar suas próprias conclusões. Depois de entrar naquele buraco escuro. Na frente dele, já vai aparecendo um crucifixo invertido. E uma mensagem também dizendo, guerreiro. Essa é uma terra distante. A pirâmide que um dia brilhou está agora tomada pela escuridão. Se você derrotar o mal que tem aqui. E trazer sua antiga glória. Promete a você honra e fortuna. Vai, traga de volta a nossa glória, guerreiro. E o Prota sendo consumido. E sendo mandado pra outro local. Com um monte de pirâmide na sua frente. Ele entra na dungeon secreta. Fala que então essa é a pirâmide lendária. O Império Queerais. Governado pelo Rei Escorpião. Depois dele criar e governar seu próprio mundo. O Rei Escorpião foi corrompido pela escuridão. Ele levou Queerais ao caos. E tentou alcançar o mundo exterior. Seu primeiro alvo foi o espírito de fogo corrupto. Que vivia debaixo da vila do deserto. Por ser corrupto. Presume que o culpado dessa mudança. Foi o Rei Escorpião. Aqueles desgramados. Os adoradores da corrupção. Não fez essa missão de raça na sua vida anterior. Então não sabe todos os detalhes. Vai ter que procurar mais informações sobre ela também. Na frente dele vai vindo uma pessoa deitada dormindo. Mas ela não parece muito bem. Mas tem um bom melão debaixo do seu braço. E o Prota só analisando. Falando. I don't know. Será que é um tipo de zumbi aqui na minha frente? E o zumbi levanta. Quem é? Tá me chamando de zumbi? Tá de sacanagem. Eu apenas tô fazendo cut pra ficar sequinha. O Prota já vai alimentando o mendigo velho. E ela fica feliz. Falando que agora tá muito melhor, hein? E o Prota diz que não acredita. Maldita. Tu comeu toda a minha comida. Você vai pagar, viu? Eu não trouxe pra você não, sua maligna. E ela continua pedindo mais comida. Quer mais coisa pra beber. E o Prota já fica com raiva. Falando maldita. Não tem mais nada. Já salvei sua vida. Minha recompensa. Cadê? E ela fala que não tem nada. Recompensa tá de sacanagem. Eu sou uma xamã de primeira classe. Que serve a sua majestade. O rei escorpião. Uma nobre do império. A múmia chamada Rolfi. Você não acha que é honra demais servir alguém como eu? Quando você é um mero humano. Não é uma boa recompensa? E o Prota fala. Pera aí. Xamã de primeira classe. Múmia nobre. Então você é um maldito monstro. A Rolfi fala que sim. Você está certo, mano. O Prota já fica feliz. Falando que isso torna as coisas bem mais fáceis. Já vem preparando sua pancada. E a Rolfi fica nervosa. Falando. Espera aí, pô. Vamos conversar. O Prota já mete o pancadão na areia. E a Rolfi nervosa. Falando. Para, por favor. Vamos conversar um pouco. Quando olha no chão aquele buraco. Fala. Caramba. Você é um monstro, meu nobre. O Prota já pega ela pela cabeça. Falando. Quê? Tu quer conversar? É mesmo? É isso? E a Rolfi aqui se tremendo. Mais que pincher com frio. Prota fala. Então, garota. Eu quero que a nossa conversa vale tanto que você comeu. Entendeu? E a Rolfi nervosa. Falando que encontrou um mano maluco da cabeça. Em primeiro lugar. Não tem por que ficar brigando. Ela não serve mais a sua majestade. E o Prota pergunta. Como assim não serve mais? O que quis dizer com isso? A Rolfi fala. Pera aí. Eu vou te explicar tudo. Mas digamos que atrás dele. Eles já vão recebendo um ataque de fogo. E o Prota entra na frente. Como um bom herói que ele é. E a Rolfi lá de longe. Olhando. Caramba. O mano é louco. Pegou um ataque de frente. E uma perna de galinha aparece. Falando. Que pena, hein? Que iria ter eliminado os dois ao mesmo tempo. Já faz um tempo em Rolfi. Um pombo aparece. Ele é chamado de Horus. Mas é claramente um pombo. O pombo fala que nunca imaginou. Que depois de trair a sua majestade. Ela iria começar a cooperar com os humanos. É bem sua cara. E a Rolfi com raiva falando. Horus, seu maldito. Não trair sua majestade. Eu só quero persuadir ele depois. O Horus fala que isso é traição. Traição é traição. Não muda nada. Parece que seu destino é a morte, garota. A Rolfi fala destino então, hein? Vai sonhando. Usa o seu símbolo de macumba. Mas o Prota já vai levantando o putão. Preparando o seu ataque. Quando o Horus olha pra trás. Já vai recebendo a pancada nas costas. O Prota fala. Cabeça de passarinho. Você deveria prestar atenção nas coisas, maldito. O pombo fica com raiva. Falando. Maldito humano. Como tu se atreve? Já usa suas asas de pombo. Pra querer dar uma voadinha. E dá um socão no meio da fuça do Prota. Que já fica assim que os golpes dele são rápidos. Pra rumero pombo. Tenta de novo cortar ele pra fazer uma canja. Mas o bicho foge. Pombo é tudo lixo. Fica só voando. Ainda fica com raiva. Falando desgramada arrogante. Como ele se atreve a me atacar pelas costas? Se eu quisesse. Poderia acabar com ele agora mesmo. Mas isso não é uma boa decisão no momento. Fala adeus, minha parceira. Vamos se ver de novo. E já vai fugindo. E o Prota com raiva. Falando. Volta aqui seu frango. Não terminamos a partida não. E a Rolf nervosa. Falando. Nossa. Eu pensei que ia bater as botas. E pergunto o que foi. Porque ele tá se aproximando tanto. O Prota fala. Qual foi mulher? Não tem nada pra me dizer não. Eu sou maldita. Quando ela olha. Ele tá todo machucado. Na boca. E no seu abdômen sarado. Ela fica toda envergonhada. Falando. Nossa que gostoso. E obrigada. E o Prota fala. O que? Não te ouvi não mano. Fala um pouquinho mais alta. E a Rolf fica com raiva. Pergunto como é que ele pode ser tão arrogante. E os dois começam a brigar. Falando que isso é culpa dele. E o Prota transforma ela até em chinês. Falando. Culpa tua maldita. Que eu sofri esse ataque. E a briga continua por mais um tempo. Depois disso. O Horus vai voltando pra sua cabaninha. E lá já tem aquelas mulher que parece que vem de seu corpo. Falando que ele tá meio acabadinho hein. O que aconteceu com você lá fora meu nobre. E o Horus todo bravinho. Falando. Cala a boca Kinga. Isso não tem nada com você. A Manny te fica sorrindo dele. Falando que isso dói. Vai ver sua majestade. É por causa daquela garotinha não é hein. O Horus fala que ela tá correta. Ela tem um humano maluco do lado dela. E ele é muito perigoso. Então não se aproxima dele descaradamente não entendeu. A Manny te pergunta o quanto ele é perigoso. O Horus fala que não tem tempo pra explicar não. Ali eu te avisei entendeu. A Manny te fica aqui. Com o cara daquela mulher que vem de seu corpo. O pombo já vai ficando de joelho. Falando. Vossa majestade. Seu leal servo está aqui. Tenho algo pra lhe informar também. E o rei escorpião aqui só é um olho velho. Falando. Fala meu servo. Conte aí meu parceiro. Vou escutar o que você tem pra dizer. E o Proto conversando com a Rolf fala o que? Só sobrou o olho daquele maldito? Espera. Então quer dizer que a forma do imperador são apenas olhos? Então ele tá morto ou selado? A Rolf fala calma. Eu já te disse antes. O imperador viveu muito mais tempo do que você imagina. Foi ele quem fundou o império atual. Mas depois de viver tantos anos. Ele perdeu seu poder original. Já não pode mais manter sua forma física. Proto fala o que? Aquele maldito fundou o império. Quanto tempo esse merda já viveu? A Rolf fala que não tem certeza. Só sabe que ele estava vivo já faz muito tempo. E o Proto pergunta como ela não sabe? Ela é uma múmia. Elas não viveram bastante tempo pra saber disso. A Rolf fala calma. Você tá falando do meu corpo? Eu só tenho 18 anos aqui, sabe? E o Proto fica nervoso, droga. Que conversa é essa? Isso é muito diferente do que eu conheço. Na sua vida passada fez uma missão diferente de raças. Mas seu conhecimento das missões de raças é só o que viu nas postagens da internet. Antes não era tão complicado. Fala então. O que aquele galinho estava falando antes? A Pombo fala. Ah, tu tá dizendo ouro, certo? O Proto fala que sim. Lembra do que ele disse antes? Que ela traiu o imperador escorpião. Enquanto isso, na cidade, cara, e aí está o pessoal tudo andando. Tem um velho que vende repolho pra você peidar bastante. Crianças requenguela correndo pelo meio da cidade. E o resto do povo tudo feliz com a sua pobreza e falta de picanha. Foi quando o ouro chegou falando que vai ter pombo pra todo mundo. Mas não é picanha. E já chegou a olhudinha falando, senhor, o que aconteceu? Todo mundo já foi ficando de joelhos. Falando que salda o grande oros. E eles falam, calma aí, meu pessoal. Não leve a sério, não. Levanta aí. A Arima veio aqui perguntar algo pra ela. Onde está a Rolf? A Arima fala, aquela garota kumilana quer dizer ela. Agora que pensa sobre isso, não vê ela faz bastante tempo. Antes ela vinha todos os dias na minha casa dar uma comida. Ela é curiosa. Então tem certeza que ela está em algum lugar por aí explorando. O oros fala que se não viu, isso é tudo que ele precisa saber. Se um homem desconhecido vier para a vila, me informa imediatamente. Ele é um cara estranho e chamativo. Então vai saber quando vê ele. Já vai indo embora todo voantinho. E os requenguela perguntando o que aconteceu com a Rolf. Sente falta dela. E o pombo voando cada vez mais rápido na direção da pirâmide. Assim que entra, tem um grande buraco fundo escuro e bastante preto. Já desce com tudo. Como se não fosse nada, só porque tem asinha. E na frente dele, já está o Anubis. O cachorrinho feito da desgraça. O oros já pergunta dele se ele encontrou o paradeiro da Rolf. Mas todos os Wands não eram o Anubis não, pô. É o Jaku. Ele manda não se preocupar com isso. Aumentar o número de soldados da areia para proteger a cidade. Ela não vai interromper o grande plano deles. O pombo fala que isso não é o bastante. Sua majestade, o imperador, ordenou que pegasse em qualquer custo a Rolf antes desse plano delas. O Jaku fala que a Rolf não é perigosa. O pombo fala que sim, ela não é nada demais. Mas o perigo é o humano que está com ela. Enquanto investigava fora do terreno do castelo, ouviu um som alto. Então foi dar uma olhada. A Rolf estava com um homem estranho. Foi uma curta luta. Mas pode dizer com certeza, ele é perigoso porque ele é bastante forte. Embora não saiba como um cara como ele esteja fazendo aqui. Tem certeza que ele é um perigo para o plano. O imperador acha o mesmo. Então ele disse que devem capturar os dois. Pergunta que diabo é aquilo que está bebendo na frente deles. O Jaku fala que aquilo é o equipamento que vai ajudar a realizar o desejo da sua majestade. Isso é essencial para o nosso plano. O condensador de pedra de sangue. E o pombo falando que aquilo é lindo. Com seus olhos de galinha. E o Proto escutando o plano fala o quê? Ele fez um condensador de pedra de sangue? O que eles vão fazer com isso? A Rolf fala que o nome já diz tudo. Ele condensa pedra de sangue e cria uma ainda mais forte. O imperador planeja usar para recuperar seus poderes. Para fortalecer sua fraca pedra de sangue que ele tem. Proto disse que entendeu até aí. Mas recuperar o poder do imperador não precisa apenas de uma ou duas pedras de sangue. Tem algum lugar perto com o monstro bastante para isso. A Rolf fala para o meu nobre. É aí que está o problema. Pedras de sangue são receptáculos da vida. E os critais de energia. Monstros não são os únicos que tem isso, entendeu? As pessoas que vivem aqui conosco por todos esses anos. Cada uma dessas pessoas tem uma pedra de sangue. Você entendeu agora. Para recuperar seu poder, o imperador planeja sacrificar todo mundo dessa cidade. E o Proto, surpreso com que esse cara é mais maluco do que ele pensava. Que merda, hein? Esse rei escorpião é muito doido da cabeça. Mas fala, peraí. O que foi isso? Do lado dele já vem aparecendo a Minite. Vendedora de corpos. E o Proto fica surpreso. Caramba! Que doze balão grande é esse aí, hein? Ele não disse isso, mas queria. E acabou. Cool. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.